Eu vou ser sincero com vocês, meus amores, eu tô em estado de choque realmente com essa notícia que acaba de chegar, tá? Essa famosa que eu acompanho a carreira já há muito tempo, por ser uma mulher muito querida por todos nós, não só no Brasil, mas em várias regiões do mundo, né? E o que aconteceu? Ela foi encontrada morta, tá, meus amores? Na sua própria casa. É isso que aconteceu. Eu vou trazer pra vocês todos os detalhes sobre essa tragédia que faz com que os nossos corações realmente fiquem tristes, né? Porque nós não queremos a morte de ninguém. A nossa vontade é que não só os famosos, mas todas as pessoas, até os próximos a nós, né? Os familiares, estejam entre nós por a quantidade de anos possíveis, né? Também vou trazer pra vocês uma notícia trágica, bem triste, que me emocionou muito quando eu li essa matéria que acaba de sair também, sobre a nossa querida Gretchen, né, gente? Infelizmente a notícia que foi divulgada é algo que eu não desejo pra ninguém. Eu fico imaginando o coração dos filhos, eu fico imaginando também o coração dos fãs, né? Que ficam pensando, meu Deus, por que aconteceu isso com a Gretchen? Uma pessoa que luta tanto pelos filhos, uma mulher de força, né? Isso que é a Gretchen. Tá, tem seus problemas, é, às vezes fala demais, meio escandalosa, né? Mas a gente, nós aprendemos a amar a Gretchen da forma que ela é. Antes que eu traga pra vocês essas duas notícias, eu queria pedir pra você se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, aperte o sininho pras notificações e, claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que o Ronaldo sempre responde. Aí de baixo tá o link do meu Instagram, dos meus outros canais e também do meu videoclipe novo. Quer ver o Ronaldo cantando? O link está aí de baixo. E se você quiser que o Ronaldo mande um abraço pra você no final do vídeo, comente aí. Se você comentar nesse vídeo, estarei mandando abraços no próximo vídeo. E as pessoas que comentaram no vídeo anterior, eu vou estar mandando um abraço nesse. Bem, começamos com a notícia, gente, que é a mais triste realmente, que é a notícia relacionada a Gretchen, tá? E já já eu falo pra vocês sobre essa famosa, que infelizmente já não está entre nós. Olha o que que aconteceu. A Gretchen, ela expôs o passado triste e desabafou sobre via doméstica, né? Que ela sofreu. Ela foi, gente, agre, de todas as formas possíveis. A cantora revelou que já foi vítima de via física, psicológica e emocional e que teve que se anular para não ser agre. Pois é, recentemente a cantora Gretchen revelou que foi vítima de via doméstica, isso mesmo, tá? A rainha do rebolado também revelou que já vivenciou vários relacionamentos abusos e afirmou que teve suas vontades anuladas e que foi agre de todas as formas por alguns de seus ex-parceiros. Na ocasião, Gretchen disse que já sofreu violência psicológica, física e emocional. Por medo, a cantora contou que na época que estava no auge de sua carreira artística, tinha que agradar seu companheiro para não sofrer, né? Aquele tipo de agres. Pois é, a rainha do rebolado disse que seu relacionamento abusivo impactou diretamente o seu trabalho e que chegou a ser vigiada constantemente por um segurança, amando do seu marido. Eu tive que me anular várias vezes como artista para evitar as agres. Ui, desabrafou Gretchen. Apesar de ter vivenciado o relacionamento por sete anos, a cantora afirmou que sabia que a situação não estava certa, mas que foi vítima e foi difícil de se desprender, né? Essa seria a palavra, das raízes do patriarcado, né? E se livrar da relação abusiva. Gretchen ainda revelou que antigamente a sociedade fazia a mulher acreditar que a violência doméstica era algo normal e que era necessário se contentar com o marido, mesmo ele sendo não tão bom com ela, né, gente? Bem, a Gretchen, ela se superou, né? Agora ela faz até parte da organização não governamental Mulher Viva, né? E utiliza suas experiências para promover a mudança na vida de inúmeras mulheres que passaram ou estão passando por relacionamentos abusivos e sofrendo também agre, seja ela física, psicológica ou emocional. Bem, que a história da Gretchen seja realmente um exemplo para todos nós de que não vale a pena ficar calada, né, meus amores? Se vocês estão passando por uma situação dessa, o correto realmente é procurar a polícia, é não ficar calada, porque um simples empurrão pode se transformar em você no caixão um dia, tá? Amo vocês e se cuidem, tá? Luto, famosa, tira a própria vida e é achada morta em casa. Uma mulher doce. Recentemente, aconteceu uma tragédia com a atriz Verônica Forquet. A atriz de 66 anos foi encontrada morta dentro de casa em Madrid, na Espanha. De acordo com a investigação policial, ela teria cometido... Tirado a própria vida, né, gente? Porém, não foram dadas maiores informações. Tirou a vida em sua casa em Madrid, falaram apenas. Verônica Forquet começou a carreira em 72, onde trabalhou no filme Minha Querida Moça, de Jaime Arminhan. Ela ainda a interpretou em filmes de seu pai, o diretor José Maria Forquet, e trabalhou com Carlos Saura e Manuel Gutierrez Aragon. Verônica Forquet chamou a atenção e ganhou muitos fãs espanhóis com os filmes que... Fiz eu para merecer isso, em de 84 e Matador, de 86. Ambos de Pedro Almodávar. Nas redes sociais, famosos lamentaram o ocorrido. Adeus, Verônica. Trabalhei há anos com ela e... Minha lembrança é de uma mulher doce, espiritual e boa companheira. Disse o amigo Antônio Bandeira. Né, gente? O que que leva pessoas famosas, pessoas de destaque na sociedade, tirarem as suas próprias vidas, né? É triste demais. Que Deus conforte o coração dos fãs, da família principalmente, né? Que são realmente os que mais sofrem, né? Numa situação dessa. E sobre a situação da Gretchen, né? Que seja de exemplo, né? Para que as mulheres... Vocês, mulheres maravilhosas... Eu sei que é difícil, às vezes, pelos filhos, né? Mas nós estamos em outro tempo, né, gente? É outro mundo. Hoje, as mulheres têm muito mais apoio, né? Até, às vezes, dos governantes, né? Em relação a... A não ter que viver uma vida com um marido que realmente não a ama. A ame, né? Acho que é isso, né, meus amores? Acho que a vida é tão curta, né? Então, nós temos que... Tá, eu sei que, às vezes, é difícil. É difícil. Porque, principalmente no Brasil, onde as mulheres... Até que hoje nem tanto, né, gente? Mas é na época dos meus pais, enfim. A mulher ficava em casa, trabalhando, cuidando da casa dos filhos e o homem trabalhando na rua, né? E a mulher, como que se sentia... O que eu vou fazer? Muitas não estudavam, né? Ou estudavam pouco. E hoje não. Hoje a mulher já tem mais oportunidades. Já conseguem entender que ela faz parte da sociedade. E que a mulher também é tão importante como os homens, né? Nós somos todos importantes. Nós somos todos iguais. Nós somos a imagem, né? E semelhança de Deus. Então, só por isso nos fazem pessoas importantes e especiais. Então, por que não amar, né, gente? Se você está num relacionamento com o teu marido, teu noivo, namorado... Ame, tente ver sempre o lado positivo daquela pessoa que provavelmente vai estar do seu lado pro resto da vida. E se essa pessoa for boa pra você, é de tempo não. Seja feliz. Hoje, é muito difícil encontrarmos alguém que nos ama verdadeiramente. E quando encontramos, vale a pena. Nunca vivo em um relacionamento onde você é tratada como... Sabe? Não vale a pena. Amo vocês. Olhem por todos nós. E até o próximo. Espero que eu vou mandar abraço, né? Se você comentou no vídeo anterior. Vai um abraço pra Beatriz Costa. Cida Aparecida. Selma Augusto. Um abraço. Iracema Oliveira. Maria Socorro. Elizabeth. André Elizabeth, né? Grande. Tá sempre aqui. Também a Cleide dos Santos. A Magda Rocha. Flora Amorim. Também a Maria da Rocha, né? A Maria Salomé. Rosemary Marques. Amo vocês. Comente que no próximo vídeo você pode ser uma das que eu estarei aqui mencionando o nome.